E os músicos de Belo Horizonte, com saudade do público, vivem agora a expectativa de voltar aos palcos. É contar as horas e afinar os instrumentos. Nesse período a gente teve que realmente se reinventar, através de lives. Busquei outras cidades também, no interior, para fazer alguns shows, por conta do fechamento aqui de BH. Mas agora as cordas do violão já estão afinadas, inclusive as de Cláudio, que não vê a hora de voltar aos palcos. Tanto tempo longe do palco, que é o lugar onde o artista se sente melhor, nada mais do que essa emoção de novamente a gente encontrar com o nosso público. Quem também está com a voz aquecida e preparada para o retorno é a Thais. Thais já está com a agenda cheia depois da liberação e animada para trabalhar bastante. As expectativas são ótimas, graças a Deus estou com a agenda cheia já. E assim, seguindo os protocolos, a gente espera que todos os estabelecimentos cumpram com sua parte, né? Para que a gente tenha segurança nesse retorno. E para receber os cantores dos estabelecimentos, precisam seguir uma série de regras. Nos eventos com música, o público precisa ficar sentado e o limite máximo é de 600 pessoas. No caso dos shows com bebida e comida, esse limite cai para 400 pessoas. Fica sob responsabilidade dos locais providenciarem instalação de barreira física de acrílico ou vidro, para separar o músico do público. Os cantores não podem circular entre as pessoas. integrantes da banda precisam usar máscara, nada de compartilhar microfones e outros equipamentos. Os clientes não podem ficar de pé. Devem ser orientados sobre as medidas de segurança para a prevenção da Covid-19. Fabiana, que é dona de um restaurante e que vai voltar a oferecer música ao vivo, passou todas as orientações e já se prepara para o sábado. Ela acredita que o retorno da música vai movimentar as noites no local. O mineiro gosta de uma musiquinha ao vivo, uma cervejinha gelada, então eu acho que favorece. E o importante é seguir as normas, né? Então se a gente tem um estabelecimento que a gente segue todas as normas que foram solicitadas, dá certo. Eu espero que vocês aproveitem esse retorno, porque a gente quer levar alegria para vocês, mas também queremos que vocês façam com bastante segurança. Espero você nos shows.